E hoje estamos aqui de volta com mais um vídeo de Hogwarts Legacy pra vocês, está muito pertinho do lançamento do game E hoje eu quero falar aqui de todas as 26 magias que estão confirmadas dentro de Hogwarts Legacy Pra quem não sabe, tem 26 magias básicas dentro do jogo, retirando as magias imperdoáveis e as magias ancestrais Que dão um volume um pouco maior pra essas magias Mas as magias bases que a gente vai aprender, coletar ali, são no total 26 E é algum humor? Não, isso daí está nos troféus do jogo Porque tem um troféu que você precisa pegar todas as magias, aprender todas as magias E existem 26 no total, tá? Então nós vamos falar aqui das 26 magias, uma ali não tem muita certeza E das imperdoáveis até agora E terão também magias ancestrais, que é algo exclusivo do jogo Então são magias totalmente novas, eu não sei qual vai ser a quantidade dessas Mas a gente vai falar das magias já conhecidas do universo de Harry Potter E essas são 26 Além disso, vamos falar de mais alguns números do jogo em relação a tamanho, quest, etc Que vamos ter, tá? Quantidade pra vocês terem uma base E vem comigo pro vídeo Este vídeo aqui é patrocinado pela GameNacional Que é uma publisher de jogos brasileira Então se você é desenvolvedor e está querendo levar o seu jogo para o Nintendo Switch, por exemplo Você pode conversar com eles Que eles irão ver a disponibilidade para fazer isso O contato deles está aí na descrição Pra você poder conversar E vambora pro vídeo As magias de Hogwarts Legacy Elas são divididas por tipos e cores A gente tem as magias que são as amarelas Que são magias de controle Como o Leviosa, você levitar Você deixar pessoas lentas As magias roxas São as magias de força Que, por exemplo, é o ácrio Que você pode puxar alguns objetos As magias vermelhas São magias que causam danos diretos Como, por exemplo, ali o estupefaça E as magias cinzas São as magias essenciais E magias obrigatórias Que você vai precisar pra progredir O que deve estar junto, por exemplo As magias ancestrais ali Que devem ser magias obrigatórias Dentro do jogo, tá? Dito isto Vamos falar aqui De todas as magias Que nós temos aí Confirmadas dentro do game até agora A primeira é a aberto Que é a magia que pode abrir portas E, junto com ela A gente tem o Alohomora também Elas têm uma pequena diferença Não é muito explícita essa diferença, né? Mas acredita-se que a aberto Ela serve pra abrir fechaduras e portas Que estão com um feitiço Que é pra proibir o Alohomora Eu acredito que o aberto Talvez seja um tipo de magia Que use pra abrir proteções mais fortes Ou coisas específicas Dentro do jogo Visto que a gente tem meio que Um upgrade Um level pra abrir Certas áreas do game Então a gente vai ter Upgrades, né? E o aberto pode ser uma versão melhorada Do Alohomora A gente tem o aquio Que a gente pode puxar objetos Isso daí já foi visto em trailers Águamente Que você pode conjurar águas E você pode usar de diversas formas Isso aqui A resto O momento Que você pode Diminuir a velocidade De algo que está caindo Isso já foi usado Quando o Harry cai da vassoura Por exemplo Ou quando eles vão cair Lá em Gringotes A Hermione usa Eles ficam parados Um pouquinho Alguns centímetros do chão Antes de cair Diminuindo a queda Com fringo Que você pode Explodir alguns objetos Depulso Que ele é O contrário do aquio, né? Ele simplesmente expulsa Um objeto que está perto de você Descendo Que joga Derruba um inimigo No chão De fim do que serve Para cortar as coisas Com uma precisão Tem a magia Que também deixa O personagem invisível Que não tem nome revelado Expelliarmus Que serve para desarmar Mas também é usado Tipo De diversas formas Para jogar o inimigo longe Como ataques E etc Expulso Que cria Uma explosão Flipendo Que é uma versão Mais fraca De um estupefácil Um Expelliarmus É o que eu falei É muito parecido Com a relação Que a gente tem Com a Lohmoro E o aberto Só que aqui é uma magia De ataque Duas magias Como o Expelliarmus Superfaça Que podem jogar O inimigo para longe A Flipendo Faz o mesmo efeito Mas ela é mais fraca Em relação a isso Finite Que simplesmente serve Ali para você Counterar magias Tirar magias De coisas Gláceos Que serve para você Soltar coisas geladas E diminuir a temperatura Da ponta da varinha Inclusive é algo Perfeito para puzzles O oposto Temos o incêndio Que é a magia Que solta fogo Lumos Que serve para você Criar luz Da ponta da varinha O pugno Que serve para animais Ou objetos Atacarem um alvo Especificado pelo conjurador Petrífico Totalus Que simplesmente Congela e paralisa Uma pessoa Protego Que é um feitiço Que é uma espécie De barreira Que apareceu bastante Nas gameplays Do jogo Inclusive Reducto Que pode destruir Tudo em pequenos Pedacinhos Reparo Magia Que pode Ali consertar as coisas Revelio Que pode mostrar Coisas escondidas E mensagens secretas Inclusive É muito utilizada Na exploração Deste game Também Estupefaça Que é uma magia Parecida com O Flipendo E o Xpelliarm Só que é bem mais forte Joga o usuário Bem mais longe Só que eu nunca entendi Muita diferença Xpelliarm Para o Estupefaça Porque os caras Nos filmes ali Eles usam da mesma forma E tem quase o mesmo efeito Harry Potter Conterum Avada Kedavra Com o Xpelliarm Mas enfim E Leviosa Que a gente pode Levitar os objetos Além disso Nós temos As 3 magias Imperdoáveis Que é A magia que mata Instantaneamente Avada Kedavra Crúcio Que causa dor Nas pessoas Império Que pode Controlar As pessoas Então aqui Nós temos No total 25 magias Mais 3 magias Imperdoáveis Ah Qual é A 26ª A gente não tem Certeza ainda Mas é relacionado A poções Uma aula de poções A gente vai aprender Uma magia Não sei se a gente Vai poder criar Uma magia Ou se a gente Vai poder criar Uma poção E transportá-la Para magia Sei lá Mas essa daí Ainda é meio Que uma incógnita Mas essas são Todas as magias Que teremos No jogo Até agora E por fim Vamos falar Das coisas Relacionadas A tamanho De jogo E atividades Quests Quantidades Relacionadas A isso Falei que são 26 magias Por exemplo E nós temos Por exemplo 34 tipos Diferentes De inimigos Isso porque Tem um troféu Que a gente tem Que usar magia Ancestral Em todo inimigo Que tem no jogo E o objetivo São 34 São 34 tipos De inimigos Diferentes Teremos coletáveis São diversos Coletáveis E tipo É muito coletável Primeiro A gente tem Estatuezinhas Que a gente Precisa encontrar Que é A estátua Do Semi Viso Que é Aquele animalzinho Aquele bichinho Dos animais Fantásticos Já localizaram Estátuas Em prints E olharam Isso E não sabia Mas sim Essas estátuas São coletáveis E você precisa Achar 33 estátuas Dessa Existirão Algumas Dungeons No jogo Que são chamadas De Kaini Dungeons E possuem Cinco delas Que você Precisa encontrar Também temos Os desafios De Merlin Que é o mago Merlin Que existe No universo De Harry Potter E são 95 desafios Não sei como são Esses desafios Mas é desafio Para chuchu Você tem que derrotar Todos os inimigos Em arenas de batalha Provavelmente são arenas Que vai vindo Hordas de inimigos E existem duas arenas Localizadas No jogo Pontos de Fast Travel Existem 83 pontos De Fast Travel Rodeados Pelo game E você precisa Desbloquear todos Que são as Flu Flames Existem 36 pontos De talentos Que a gente pode Colocar no nosso Personagem Existem 8 tipos De plantas Que a gente pode Plantar ali Naquela nossa Salazinha Onde a gente tem As coisas Existem 6 tipos De poções Isso não quer dizer Que vão ter 6 poções Existirão 12 feras Ali Dos animais Fantásticos E tal Que a gente pode Ali Cuidar e colocar Dentro da casa Então Serão 12 No total Existem Coletáveis Aqueles coletáveis Papelzinho e tal 603 Eu achei um número Muito absurdo Esse aqui Que vai ser Eu acho Que a conquista Mais difícil Do jogo Meu Deus do céu 603 coletáveis Eu achei um número Muito surreal Muito absurdo Eu sei que vai ter Muito coletável Na cara Mas cara Se você pegar Sei lá 200 Você ainda vai ter 400 Pra ficar caçando Na internet Vai ser Um porre Eu acho que Essa aqui vai ser A pior conquista De todas Tá 57 sidequests No total Que nós temos E precisamos Completar todas Também Pra ganhar um troféu Temos corridas De vassoura E que nós temos Que bater o recorde Da melhor corredora Que é a Imelda E são 3 corridas No total Então com isso aqui Dá pra ter uma noção Mais ou menos De tamanho Coisas que a gente Vai ter Atividades que a gente Vai ter no jogo É um jogo De mundo aberto E o número De sidequests Eu achei bem ali Viável Mas tem uns outros números Que eu acho Que a galera Vai achar pouco Sei lá Eu achei por exemplo O número de dungeons Pouco Eu sei que o foco Do jogo Não é explorar dungeons Como um Elder Ring Mas poderia ter Mais áreas secretas Assim Magias Eu vi muita gente Reclamar que são Poucas magias Eu particularmente Não achei Porque além dessas magias Essas são as magias Básicas A gente tem as ancestrais E a gente tem as magias Imperdoáveis ainda Então assim Não achei tão pouca Porque muita gente Comparou Ah Elder Ring Tem muita magia E tal É mas Elder Ring Também tem muita magia Que a galera Simplesmente não utiliza E o universo De Harry Potter Ele realmente Não tem tanta Magia sim E muitas magias Acabam sendo muito parecidas Como a estupefácia Flipendo Expelliarmus Por exemplo Então eu achei Que pro universo Harry Potter Esse é um número Que a gente Tem ali no padrão De magia Só senti falta Do expecto patrono Porque provavelmente A gente não vai ter Dementadores aqui O que é bem triste Mas eu não achei Muito ruim O número de magias Não Só espero Que a exploração Esteja boa E a quantidade De atividades Para fazer Seja o suficiente E não sejam Injuativas Porque a gente Consegue ver Que são poucas Atividades Mas elas são Separadas Mas você tem Muitos desafios Do Merlin E se isso For chato De fazer São atividades Com números São 95 atividades De Merlin Então é uma atividade Com número alto Que vai se tornar Chato Então a gente Precisa torcer Para isso Ser bem feito Mas basicamente É isso Deu para saber Muito do jogo Que está por vir E eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Um beijo no popô E tchau